E aí galera, beleza? Seja bem, galera. Mais um vídeo aqui no canal, galera. E dessa vez aqui, trazer vocês mais um vídeo de seed pro nosso MCPE. Isso aí, galera. Dessa vez aqui, uma seed, uma vila. E galera, no último vídeo, acho que foi o último vídeo, mas teve um vídeo aí que eu postei de novos biomas pro MCPE. Eu, tipo, eu não postei ainda, então eu não sei quando eu vou postar isso. E se eu, eu vou postar, né? Pode dar algum erro, sei lá. Mas nesse vídeo, acabei encontrando uma vila e eu falei que eu ia trazer a seed dela. Então, estamos aqui trazendo a seed daquela vila lá, que eu presto uns recursos bem legais lá, beleza? Então, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe-se com seus amigos, beleza? Vou colocar aqui no criativo mesmo, vai ficar bem mais fácil apresentar o mod. Mod não, seed. Eles estão trazendo mod, no canal acaba me acostumando. Não sei nem se eu falei mod antes, mas assim, é verde seed. Então, eu vou colocar aqui agora, 65 aqui, ó. 755 agora, 755. 2, 4. Opa. 2, 4. 8, 3. Então, é aí, 65, 755, 2, 4, 8, 3. Está certinho aqui. Vou apertar aí, mostrar coordenais. Então, vamos então aqui, criar o mundo. Já compartilhe os seus amigos, joga mais no corte o canal aí, beleza? Então, vou dar uma cortada aqui, beleza? E quando carregar aqui o mundo, eu já volto. Beleza, carregou aqui o mundo. Agora, vamos entrar por aí, levantar aqui, ó. Vamos ver aqui. E vai estar pra cá, que é a vila. É, eu acho que virando pra cá, se não estou enganado, fica pra... Eu estou... É que eu não tenho essa ordenança, então... É, está por aqui. Então, eu vou vir reto aqui pra cá, ué. Tá bom? Mano, chegando lá, acho que eu vou mostrar pra vocês as coordenadas pra vocês anotarem, beleza? Ok, galera. Vou entrar e transportar, que vai ser mais fácil. Vocês vão digitar aqui, barra TP. Ok. Esperar carregar aqui um pouco. Agora, vocês vão colocar... 255, é... 91. Pode ser a altura se vocês quiserem, mas vou colocar no item que vai ser melhor. E menos 191. Beleza? Tá certinho aqui. Então, vamos apertar aqui em próximo. E deu erro. Vamos colocar de novo aqui. E... Beleza, acho que agora tá certo. 255, 91 e menos 91. E pronto. Vamos até transportar pra lá. Quer esperar aqui carregar aqui um pouco. Beleza, tá carregando aqui o mundo aqui, ó. Já tão nascendo aqui na vila aqui, ó. Aqui, ó. Tão umas plantações aqui. Então, agora vamos ver aqui as casinhas aqui. Como sempre eu faço. Isso aqui, gente, com certeza deve ter item aqui. Aqui, ó. Essa casa aqui não tem nada. Vamos ver nessa aqui. Ó, essa aqui tem um baú aqui. Ok, então vamos ver essa minha loja. Umas armaduras aqui, um pão. Eita, esqueci que nós estamos no criativo, quebrei do nada. Ok. Vamos ver aqui nessa outra casa aqui. É uma vila até que grande, até. Média. Não é tão grande assim, mas... Até que vai dar pra vocês... Começar o survar de vocês. Aqui, ó. Tem um baú aqui, ó. Já tem aqui um mapa, já. Aqui, ó. Papel aqui, mais pão aqui. Só que as que consideram, devem ter algum item aqui, ó. E não tem nada. Sei lá, então eu confundi aqui com as casas que é. Ok, vamos ver nessas aqui, ó. Ok. Tem essa aqui, vamos ver nessas aqui. Também não tem nada. Então vamos... Vim logo lá pra cima, que aqui vai ter coisa boa. Ó. Aquele ferreiro lá que eu... É, que eu tinha ido. Acho que são as casas que eu já fui, né. Essas casas que eu já fui. Então vamos vir pra cá, ver essa casa aqui. Não tem nada. Esse ferreiro aqui tem coisa. Aqui no outro mundo, tem umas coisas bem legais lá. Sou village. Então, galera. Vocês vão ter aí... 2, 3, 4, 5, 6 barra de ferro. Vocês vão ter umas armaduras aí. Um peitoral, um capacete. Obsidian aí. Preciso começar a fazer o portão de vocês. Mais comida aí pra vocês comer. Não é aquela vila, assim, que você vai encontrar item. Vai ser uma sede roubada, mas... É uma sede muito boa pra vocês começarem o survival assim de vocês aí. Já tem algumas armaduras, já. É, pães aqui. Uma esmeralda. Aqui, ó. Não vai ser muita coisa, mas já é o começo. E... Vai ter mais pra cá? Demorando pra carregar aqui. Eita. E galera, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Inscreva-se no canal. E não esqueça de compartilhar o vídeo pros seus amigos, beleza? Então é isso. Eu vou ficar por aqui, beleza? Então foi isso. Eu falei, eu falo, fui. Até a próxima, fui.